Olá, muito bom dia para você que está ligado na telinha da TV em tempo agora em Manaus são 10 horas e o boletim em tempo na manhã desta terça-feira começa agora. Tragédia na zona norte da capital. Filho, usuário de drogas, matou o próprio pai a golpes de faca. O crime aconteceu por volta de uma e meia da tarde desta quinta-feira. Segundo testemunhas, a vítima, Leôncio Oliveira de Mello, de 49 anos, não aceitava que o filho, de 16 anos, usasse drogas. A esposa de Leôncio diz que o marido repreendia o filho constantemente. Ela afirma ainda que também escapou de morrer por conta disso. Essa facada era para mim. Eu não sei como ele não me atingiu. Aí eu peguei e quando eu virei, eu disse, está ficando doido o garoto? Não faz, deixa teu pai limpar. Ele entrou, ele estava sentado na cadeira para a gente comer, né? Aí quando eu vi que ele levantou, ele não defendeu nada. Ele não quis mais defender. Eu disse, Leôncio defende, nunca foi ver que ele choguei atrás dele, ele me empurra e foi cair lá para trás. Quando eu caí lá para trás, só deu uma facada quando eu vi lá dentro. Só fez coisa que a médica disse que entrou perto do coração desse tamanho assim, não resistiu. O adolescente de 16 anos não morava com os pais por conta de desavenças. Além de não aprovar as repreensões, ele queria também parte do valor da casa onde a família morava, porque iria ser vendida. O filho veio acertar contas com o pai que negociou a venda da casa no valor de 150 mil reais. Leôncio já teria recebido 10 mil reais em espécie. Então o filho veio até aqui buscar metade desse valor, alegando ter direitos por ser herdeiro. O pai negou o dinheiro ao filho e acabou assassinado. O adolescente ainda roubou o dinheiro e fugiu. Ferido, Leôncio Melo foi levado ao SPA do bairro Monte das Oliveiras e morreu em poucos minutos. O comprador da casa diz que Leôncio estava feliz porque iria realizar o sonho de morar em um sítio. Estava todo satisfeito, feliz aqui. Nós até comemos um churrasco domingo aqui, ele estava aqui com nós, estava um monte de amigo. Até esse rapaz estava aqui também. Todo mundo aqui, bacana ele. Eu até dei um chapéu de presente para ele, uma bota, que ele estava feliz, que iria para o sítio dele. Eu dei um chapéu, uma bota de presente para ele. Ele era muito querido aqui. A polícia ainda procura pelo jovem de 16 anos. Que triste, né? E o médico e empresário Muhammad Mustafa, preso na Operação Maus Caminhos, foi transferido na tarde desta quinta-feira para o Centro de Detenção Provisória masculino. O pedido de transferência foi assinado pela juíza da 4ª Vara Criminal da Justiça Federal, Ana Paula Serizawa. No pedido, Mustafa deve ficar em cela separada e distante dos demais presos, impedido de compartilhar celas com presos especiais. O empresário é apontado como chefe de organização criminosa, que desviou mais de 110 milhões de reais destinados à saúde no Amazonas. Segundo a Polícia Federal, as fraudes foram detectadas depois de uma vistoria da Controladoria Geral da União, sobre o repasse de verbas do Fundo Estadual de Saúde para a Organização Social Instituto Novos Caminhos, que pertence ao médico e empresário Muhammad Mustafa. Para a polícia, o Instituto era usado para burlar processos licitatórios na contratação direta de empresas terceirizadas que prestavam serviços de saúde. E para inibir os assaltos aqui na capital, a Secretaria de Segurança do Estado deflagrou, na noite desta quinta-feira, a Operação Transporte Seguro. A primeira fase percorreu nove pontos da Zona Leste de Manaus. Várias pessoas já foram assaltadas dentro de um ônibus. Na vez que eu fui assaltado lá, eles deram só um chute porque eu não tinha dinheiro, né? Deram só um chute, perguntaram o dinheiro do pagamento, aí me chutaram e pronto, e foram embora. Na noite desta quinta-feira, a SSP Amazonas realizou a Operação Transporte Seguro na Zona Leste, dando continuidade às estratégias para diminuir os índices de assaltos a coletivos. A operação percorreu nove pontos estratégicos da Zona Leste da capital até outubro deste ano. 2.767 assaltos foram registrados, segundo o Sinetran, em média 10 por dia. A operação quer inibir esse índice. Nós vamos intensificar o nosso trabalho e vamos combater, sem dúvida nenhuma, esse tipo de crime. Este motorista já presenciou assaltos por seis vezes. E meteram uma... encanhonaram nele na costa, né? Meteram uma arma na... Feio, né? Cinco dias pediu a mulher, mais de quinze dias ficou afastado. Uma proposta da Secretaria de Segurança do Estado quer acabar com o pagamento em dinheiro nas catracas. As vendas seriam realizadas em postos do Sinetran. Para esta cobradora, a ideia não é boa. Não adianta tirar o dinheiro daqui e, ao mesmo tempo, eles entrarem e assaltarem todos os passageiros. Passageiros não vão andar só com cartão, vão andar com dinheiro, celular, os bens e outras coisas. Na operação, foram feitas abordagens a ônibus para orientar passageiros, prevenir assaltos e identificar suspeitos. Cerca de quatro mil pessoas solicitaram carteiras de trabalho, mas ainda não foram retirar o documento. O repórter Juscelio Paiva é quem tem as informações. É isso, Juscelio? Olha, é isso mesmo. Nós viemos até o Cine Amazonas para mostrar uma preocupação dos funcionários daqui com uma situação que está ocorrendo desde 2009. É com a carteira de trabalho. O Cine alerta aí para que estas pessoas procurem aqui a central do Cine para que essas carteiras possam ser retiradas e facilitar o trabalho. Mas vamos conversar com o chefe aqui do Cine Amazonas, que é o Arilson Vieira. Arilson, então essa preocupação já está ocorrendo desde que o sistema foi digitalizado aqui no Cine Amazonas. Positivo. Nós queremos alertar a população em relação à preocupação da retirada da carteira, porque se o trabalhador for solicitar essa carteira em qualquer outro posto do Cine, vai haver o cruzamento e ele vai ficar impedido de tirar a sua carteira. Muito obrigado ao Arilson Vieira, que é o chefe aqui do Cine Amazonas. Então, fica aí as pessoas que tiraram a carteira desde 2009, que esqueceram por algum motivo e não vieram buscar, que podem vir resgatar aqui no Cine Amazonas, na Avenida Joaquim Nabuco, no centro da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E olha, a falta de iluminação pública em alguns bairros da capital preocupa os moradores. Apesar do investimento da prefeitura em lâmpadas de LED, muitas ruas ainda estão no escuro. E olha, o furto de lâmpadas e fios, infelizmente, tem se tornado comum. A capital do Amazonas é a capital brasileira com maior volume proporcional de uso de luminárias com LED, mais que o dobro da segunda colocada a São Paulo. Bem mais iluminada mesmo. A LED ficou bem mais clara e melhorou muito. É mais econômica, em termos de gasto público, em termos de energia. Mais de 90 milhões de reais foram investidos na instalação da nova iluminação. 59 bairros e 1.300 avenidas foram contempladas. É, mas ainda existem vários bairros que ainda precisam de um reforço de iluminação. Aqui na José Tadros, no Santo Antônio, na zona oeste da capital, tem o poste, mas não tem luz. É bem perigoso aqui, né? Porque como pode ver, está sem iluminação e já faz um tempo, assim, já tem uma semana praticamente. Então, às vezes, passa a senhora aqui sozinha, mulheres sozinhas, né? Que estão indefesas, né? Então, se torna perigoso. E não é só no Santo Antônio. Principalmente nesses bairros aqui, nas áreas de bairro, transitar no escuro que está fica bem difícil. Então, assim, se a gente tivesse uma iluminação menos precária, né? Uma, nesse caso, lâmpada de LED, melhoraria muito, muito mesmo. Uma nova prática criminosa está tomando um hábito para os ladrões em Manaus. Eles estão roubando as luminárias de LED. Só na Avenida Brasil, na Compensa, também na Zona Oeste, foram furtadas cerca de 133 luminárias. Até os fios de ligação foram roubados. Para este vigia, que trabalha em uma empresa na avenida, o lugar fica mais perigoso. Eu, praticamente, trabalho aqui quase a noite toda, entendeu? Então, é muito perigoso. A gente não pode fazer nada. A gente tenta fazer as coisas, mas não pode fazer, entendeu? Uma lâmpada de LED instalada de 120 volts na Avenida Brasil custa, em média, 2.500 reais. O prejuízo passa dos 300 mil reais. Aqui na ponte, sobre o Rio Negro, mais uma vez está sem iluminação. Aqui, ela também foi furtada, de acordo com a polícia. E esse problema não é de hoje. Quem passa por ela também sente medo. Eu acho isso horrível, porque isso é uma coisa para a gente mesmo. Mas olha como é que está a situação. Tem que caminhar no escuro. Caminhar onde, né? Sobre os furtos, já foram feitos os boletins de ocorrência sobre o caso, que desde abril acontecem. Eles aguardam os órgãos de segurança pública tomar providências. A estimativa da prefeitura é atingir 30 mil pontos de iluminação até o final deste ano. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Um ótimo fim de semana. E até a próxima. Até a próxima.